Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a árvore binária. A árvore binária é uma estrutura de dado muito utilizada, onde nós temos duas entidades principais, os nós e os arcos. Cada nó pode ser ligado no máximo a dois outros nós, daí o nome árvore binária. Geralmente nós definimos um dos nós como nó da esquerda e o outro como nó da direita. Como geralmente se usa em inglês, se usa muito a letra L de left para o nó da esquerda e a letra R de right para o nó da direita. O nó pai é o nó que origina a ligação, e os nós da direita e da esquerda são os seus respectivos filhos. Uma árvore binária é definida de forma recursiva, ou seja, cada nó pode ter no máximo dois filhos. Um nó pode ter um filho, nenhum filho ou dois filhos, quer dizer, dois filhos é o máximo. E os nós sem filhos são chamados de nó folha. Então esses são os nós folha dessa árvore, e aqui em verde o nó raiz, que seria o primeiro nó da árvore. É interessante notar que a árvore binária é definida de forma recursiva. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que a definição de uma árvore binária inclui a própria definição. Ou seja, uma árvore binária que eu represento por esse triângulo, ela é, por definição, um nó, o nó raiz no caso, com no máximo dois filhos, onde cada um desses filhos representa, por sua vez, outra árvore binária. Ou seja, o nó da esquerda, o nó da direita, por sua vez, configurou mais uma árvore binária que segue a mesma definição. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa árvore binária que é o filho do nó raiz, por sua vez, também vai ter um nó raiz e vai ter um filho da esquerda e da direita, que também serão árvores binárias que seguem a sua mesma definição. Ou seja, essa definição é válida recursivamente por toda a árvore. Para determinar o número máximo de nós de uma árvore binária, nós olhamos os níveis. Em cada nível, nós temos o dobro de nós do nível anterior. Então, no primeiro nível, nós temos um nó. Esse pode ter dois filhos. Então, no nível 2, nós já temos dois nós. Já no terceiro nível, cada um dos dois filhos pode ter dois filhos. Então, já temos quatro nós. E assim por diante, em uma progressão geométrica. Então, fica fácil a gente observar que, por um determinado nível, um nível que eu vou chamar aqui nível K da árvore, nós teremos 2 elevado a K menos um nós. Então, como é que a gente determina quantos nós cabem no total na árvore? Ora, o número total, o número máximo de nós que a árvore vai suportar, vai ser a soma do número de nós máximo em cada nível. Então, se cada nível estiver completo, nós temos 1 mais 2 mais 4, e assim por diante, mais 2 elevado a K menos um nós. onde cada um desses números é o número de nós do respectivo nível. Então, para a gente determinar o número máximo esse de nós para a árvore inteira, basta fazer esse somatório. Uma pequena mudança de variáveis, a gente vê que isso aqui é uma soma de uma progressão geométrica. Então, só lembrando como é que é a progressão geométrica, uma soma do tipo A mais AR, mais AR ao quadrado, mais AR ao cubo, e assim por diante, até AR elevado a N menos um, vai ser dada por essa fórmula, certo? Onde, no nosso caso, nós temos A igual a um e R igual a dois. Portanto, aí a soma dos nós totais de uma árvore binária pode ser calculada de forma trivial, vai ser 2 elevado a N, onde N é o nível maior da árvore, menos um. Tchau. Tchau.